Se no altar eu te encontro, leva-me, leva-me Se procuras uma oferta, eis-me aqui, toma-me Eu serei um vivo, sacrifício a Ti, és o fogo que refina Ó, vem me consumir, pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Manifesto Tua glória, vem derramar, eu quero mais, com Teu fogo me consome Vem queimar este altar, eu serei um vivo, sacrifício a Ti És o fogo que refina, ó, vem me consumir Pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Pelo fogo quero ser provado, purificado Entrego o que sou a Ti, Senhor, eis-me aqui Vem limpar minhas mãos e o meu coração Quero queimar por Ti, só por Ti Só por Ti, aqui estou Sacrifício sou, quero queimar por Ti E só por Ti, aqui estou Sacrifício sou, quero queimar por Ti E só por Ti, aqui estou E só por Ti, aqui estou Eu quero ser provado, purificado 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 E, Senhor, eis-me aqui Amém Amém